No frio, olha lá, super minimalista, não tem brinco, não tem colar, é só uma sandália de tirinhas no pé, um vestido neutro por baixo, parece até um slip dress, que é esse tipo de estilo camisola, assim, de vestido, que tá se usando muito agora também, e um cardigan de lã por cima, biju, pode aparecer? Sim, de vez em quando vai aparecer uma bijuzinha, uma joiazinha minimalista mesmo, que é só aquela correntinha, ou só um brinquinho, né, um brilhantezinho, ou uma argolinha pequena, são aquelas bijuzas, aquelas joias, assim, bem, bem, como é que eu vou dizer, bem delicadas, que não chamam realmente atenção, né, é isso. Olha lá, mais um vestido minimalista, né, um look todo minimalista. Vejo muito, vocês já viram, gente, essas sandálias agora, que tão aparecendo demais também? Esse tipo de sandália que ela tá usando? Vou ser muito sincera pra vocês, não gosto não, viu? É gosto, né, porque eu já falei pra vocês que eu tenho implicância com o meu pé, então, quanto menos o meu pé aparecer, pra mim, melhor. Essas sandálias, assim, muito abertonas, gente, eu não uso de jeito nenhum, o dia que eu estiver usando, pode falar, tem alguma coisa errada com a Marina, porque realmente eu não gosto. Eu uso sandália, mas essas que ficam o pé, assim, muitos dedos, muito aparecendo, eu não uso. E eu já vi que esse tipo de sandália, você tá usando demais. Mas, assim, o vestido, esse vestido eu achei muito bonito, gente, eu amei, eu falei, nossa, vestido chique, né? Você bate o olho, você fala, olha que chiquérrimo, né? Alinhadíssimo. Vestido que vai pro dia e que vai pra noite também. Olha que linda, minimalista, ela ainda tá com um brincão, né? Pra entrar mesmo no estilo minimalista, até seria sem o brinco, mas a roupa dela tá muito específica pro estilo. Uma roupa clássica, de tom neutro, tom clássico demais, o azul marinho, monocromático, né? Só rasteirinha e tal, bem minimalista também. Então, vamos lá, 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 Obrigado.